Bom dia a todos. Bom dia, gente. É com grande prazer que nós recebemos a todos nesta Casa Legislativa, conhecida como a Casa do Povo, numa pauta muito importante para o nosso Estado. Bom dia a todos, nós vamos convidar a todos que se fazem presente a acompanhar de perto tudo o que essa frente parlamentar vai estar sendo desenvolvido em todo o Estado. Hoje é a instalação, mas essa instalação nós vamos ter audiências públicas, nós vamos ter várias ações, e eu posso dizer que é apenas o começo. E eu quero abrir essa instalação, já fazendo a leitura, como assim temos um protocolo aqui na casa, e aproveitar a oportunidade de agradecer ao nosso presidente Rodrigo Bacelar por permitir essa instalação, vendo a necessidade que o nosso Estado vem enfrentando, a dificuldade que o Estado vem passando, com um tema de grande relevância. E se hoje essa instalação da frente está sendo executada, está sendo realizada, é graças ao nosso presidente, que foi sensível a esta causa, é uma continuidade do meu primeiro mandato, que, através desse segundo, com muita experiência, com mais bagagem, com mais parceiros, com mais pessoas envolvidas, conseguiremos tocar com mais excelência. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a sessão de instalação da frente parlamentar pela humanização e atenção dos atendimentos dos serviços públicos em geral. Para compor a mesa, convido a senhora deputada estadual, Marta Rocha. Convido também para compor a mesa, Procuradora de Justiça e Coordenadora Geral de Promoção da Dignidade de Pessoa Humana, Patrícia Leite Garvão. Convido também para compor a mesa, Vice-Presidente da OAB do Estado do Rio de Janeiro, Doutora Ania Tereza Basilo. Também convido para compor a mesa, a Subsecretária de Prevenção e de Dependência Química da Secretaria de Estado, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Marileia de Paula. Convido também para compor a mesa, a Subsecretária de Gestão Administrativa da Secretaria de Educação do nosso Estado, Érica Rangel. Convido para compor a mesa, a Presidente da Fundação Leão XIII, Luciana Calaça. Finalizando a formação da mesa, Convido para compor a Superintendente de Articulação Institucional da Secretaria da Mulher, Aline Inglês de Souza Dias. Peço a todos que fiquem em posição de respeito para que ouvimos o hino nacional reproduzido pela Banda Sifônica da Guarda Municipal do Rio de Janeiro sobre a regência do maestro Nelson José. Desde já agradeço a participação de todos abrilhantando a nossa cerimônia. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Antes de fazer o uso da minha palavra para a abertura desta instalação e também passar para os nossos convidados que acompanham a mesa, quero aqui também registrar a presença de pessoas que têm contribuído muito para o avanço dessa frente parlamentar e que se faz presente hoje e veio prestigiar essa instalação aqui na Assembleia Legislativa. A coordenadora do PSE, coordenadora de Levi Gasparian Larissa Corrêa, a diretora de divisão da Fundação Leão XIII, Fabiana Pereira, o secretário-geral de Conselho Regional de Medicina, representando o presidente Walter Palles e Uri Salles, representando a Prefeitura de Paraíba do Sul, Secretaria de Assistência Social, pela Eliane Cristiana. Coordenadora de Assistência Social da Prefeitura de Paraíba do Sul, Flora Bapista. Assistente jurídico da Prefeitura de Silva Jardim, Wallace César. Agradecer também ao Gilberto Estiveleno, delegado da Polícia Civil, representando o secretário de Polícia Civil, Marcos Amin. Representando a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Resende, Beatriz. Presidente da OAB de Itaboraí, Lauro de Matos. Quero também registrar a presença do presidente do Rótere Distrito 4752, Joel Coelho. Agradecer também a presença da coordenadora do CREAS, da Prefeitura de Itaucara, Helena Marleta. Também registrar a presença do coordenador do Projeto Mais, João Paula. A coordenadora do Grupo de Trabalho de Saúde à População Vulnerável, da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Estado do Rio de Janeiro, Vanessa Figueiredo. Registrar também a presença da presidente da OAB de Rio Bonito, Karen Figueiredo. Tenente-Coronel do Primeiro Comando de Policiamento de Área do Centro do Rio, Fábio Batista. Registrar a presença da nossa vereadora da Câmara Municipal daqui do Rio de Janeiro, vereadora Tânia Bastos. Registrar também a presença e agradecer a presença da doutora Elisabeth, representando o Partido Conservador Brasileiro e o presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB de Niterói, Jaqueline Cristina. A quem eu não agradeci a presença, eu já agradeço, lembrando, volto a repetir, que é apenas o início de um novo desafio que temos pela frente. e digo de passagem, muitos dizem que as mulheres não têm voz. Eu não sei se vocês se repararam, mas nessa mesa aqui eu estou sozinho. Mas me sinto amparado por todas elas, pessoas competentes, capacitadas, envolvidas pela causa. Eu tenho aqui a deputada Mata Rocha, que tem aprendido muito com o trabalho que vem sendo desenvolvido aqui nesta casa com muita seriedade, ela que tem nos ensinado nos seus discursos, ela que está nas suas comissões, é uma pauta voltada para a saúde, ela acompanha de perto todas essas questões que chegam até esta casa. Me sinto privilegiado em estar ao lado de uma parlamentar tão atuante, mesmo diante de tantos mandatos, tem a sua grande relevância aqui dentro desta casa. Lembrando que esta casa, volto a repetir, é a casa do povo, todas as pessoas são acessíveis a esta casa, ela é composta por 70 deputados, nós temos as nossas comissões que deliberam os projetos de leis que aqui chegam, nós temos as galerias para que a população que deseja acompanhar a sessão plenária, inclusive hoje nós teremos a sessão plenária, a partir das duas horas, o expediente inicial e a sessão ordinária às 15 horas. Eu fiz um breve texto, até para que nós não possamos avançar no horário, porque tem compromissos, todos nós, e só para que eu não venha deixar passar desapercebido alguns tópicos que eu venho acompanhando, e também para dar continuidade ao trabalho que nós iniciamos no meu primeiro mandato. Digo de passagem que foi um desafio o primeiro mandato, porque mal, mal, chegamos na Assembleia anterior, que foi no Palácio Tiradentes, fomos surpreendidos com a pandemia, então nós já tínhamos que ser resilientes em algo que nós já estávamos aprendendo, mas tiramos de letra, temos a cada dia desafios maiores, e nem por isso nós vamos deixar de lutar, porque o que tem que ter é força de vontade, e aqui o que nós temos é força de vontade. É com imensa satisfação que me dirijo a vocês hoje para falar sobre a instalação da Frente Parlamentar pela humanização e atenção dos atendimentos dos serviços públicos em geral. Embora esta frente esteja sendo oficialmente instalada nesse mandato, é importante ressaltar que ela já existia desde o primeiro mandato. No mesmo período, foi presidente da comissão especial para discutir e analisar os problemas crescentes da população em situação de rua e traçar uma radiografia atualizada da questão do Estado do Rio de Janeiro. Essa comissão teve um papel fundamental no entendimento dos desafios enfrentados por esse grupo e na busca por soluções efetivas para melhorar a condição de vida. No entanto, considerando a importância do tema, e para dar a continuidade no trabalho que nós criamos, ainda no primeiro mandato, instalamos a Frente Parlamentar em defesa de políticas públicas para a população em situação de rua. É importante destacar que a nossa atuação com a população em situação de rua não se limita à minha vida política. Antes mesmo de entrar na política, participei de projetos como o Anjo da Madrugada, que tem como objetivo levar apoio, acolhimento e assistência para aqueles que mais precisam nas ruas da nossa cidade. Essa experiência pessoal me trouxe uma profunda compreensão na realidade de vida que estas pessoas e nos reforçou mais ainda o meu compromisso em lutar pelos seus direitos. Desde então, tenho trabalhado arduamente para trazer visibilidade para a população da situação de rua e garantir a implantação de políticas públicas efetivas para atender às suas necessidades básicas. Fruto desse trabalho incansável, conseguimos aprovar importantes leis em pró desta população. A minha primeira lei sancionada nesta Casa Legislativa foi em 2019, Lei 8.471, que inclui no calendário do Estado do Rio de Janeiro a Semana Estadual de Visibilidade da Pessoa em Situação de Rua a ser comemorada na semana do dia 13 a 19 de maio de todo o ano. Essa é uma forma de chamar a atenção da sociedade para a realidade destas pessoas, promovendo a conscientização e o engajamento de todos na busca por soluções. Além disso, em 2022, conseguimos aprovar a Lei 9.616, que foi criada para implantar o Programa de Fornecimento de Absorventes Higiênicos para a População em Situação de Rua. Essa medida visa garantir o acesso a produtos essenciais de higiene que muitas vezes são negligenciados. É uma forma de promover a dignidade e o respeito a estas pessoas, garantindo as suas necessidades básicas a serem atendidas. No entanto, sabemos que ainda há muito a ser feito. A instalação da Frente Parlamentar pela humanização e atenção dos atendimentos dos serviços públicos em geral é um passo importante nesse caminho. Esta Frente Parlamentar era promover debates, articulações e buscar por soluções concretas para melhorar a qualidade dos atendimentos nos serviços públicos, garantindo que a população em situação de rua e os demais sejam tratadas com humanidade e respeito. Para alcançar esse objetivo, é imprecedível o envolvimento de todos os setores da sociedade, desde os órgãos governamentais até as organizações da sociedade civil. Somente com o trabalho conjunto e a colaboração de todos, poderemos transformar a realidade destas pessoas e proporcioná-las uma vida digna. acredito firmemente que juntos podemos construir uma sociedade mais justa e humanizada, onde todas as pessoas tenham seus direitos respeitados e suas necessidades atendidas. Conto com o apoio de todos vocês para que esta jornada seja uma jornada de transformação de vida. Sem mais no momento. Obrigado. Obrigado. Convido a todos a assistir um vídeo institucional da instalação dessa frente parlamentar que tem a duração de 1 minuto e 50 segundos. Esse é o lugar que passamos grande parte do nosso dia, o palco de grandes emoções. Mas a chuva se torna um palco invisível para quem a tem como lar. O pior dia na rua no tempo de frio. Ninguém ajuda ninguém. É terrível. Tenho um sonho que é estudar onde é me formar. E esse frio, hein, gente? Carioca não tem psicológico para isso, não. A temperatura despertou o estado durante a madrugada e bateu o recorde. O Rio de Janeiro completa hoje 15 dias de isolamento social, 15 dias de serviços suspensos e de população confinada em casa. Muitas pessoas elas não entendem a necessidade daquelas pessoas que ficam numa situação de vulnerabilidade social. Esse trabalho eu particularmente já faço muito antes da vida pública, há mais de 18 anos, procurando dar voz e representatividade a estas pessoas. Podemos sim, através do nosso trabalho de políticas públicas, ressocializar muito mais do que dar comida, roupa, cobertor. Nós precisamos trazer dignidade para estas pessoas e o nosso mandato tem feito isso. Fique aí a pergunta, o que podemos fazer? Procurar um culpado é fácil, encontrar o problema é fácil. Mas qual o caminho a ser trilhado para trazer a solução? E essa frente parlamentar tem esse intuito de trazer a solução para os problemas que já existem e tem sido potencializado por não haver essa união. Muitos puxam para o lado, não é por falta de força de vontade, mas agora essa frente parlamentar tem esse objetivo de unificar e trazer uma força maior e começarmos trazer o resultado de todas essas ações. Antes de passar aqui a palavra para a mesa, aproveito a oportunidade para registrar a presença da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Mangaratiba através do Edu Jordão, a governadora do ELOS Internacional, doutora Matilde Slaimbi Contin, a coordenadora regional da Comissão de Mediação da OAB, doutora Alcilene Mesquita. Também registrar a presença da presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB de Niterói, Andréia Kraimer. Representante do Desembargador César Cury, doutora Carla Alcofra. Coordenador do Consultório na Rua da Prefeitura de Itaboraí, Telson Conceição. Presidente da 35ª Sucessão da OAB, doutora Karen Figueiredo. Coordenadora Geral do Direitos Humanos da Prefeitura de Cabo Frio, Rafaela Fernandes. Registrar também a presença do diretor de Departamento de Direitos Humanos da Prefeitura de Cabo Frio, Wagner de Souza. Aproveito a oportunidade de falar aqui de vários municípios, agradeço a presença de se fazer presente e aceitar o nosso convite e estar na instalação dessa frente. Eu quero convidar o secretário de Assistência Social da cidade de Três Rios para ele fazer o uso da palavra representando todos os municípios aqui do nosso Estado nessa frente parlamentar. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, deputado Daniel Ibrelon, deputada Marta Rocha e demais autoridades da mesa. Você é breve. é uma alegria e uma satisfação da gente poder estar participando desse momento. Nós, gestores da política de Assistência Social, sofremos diariamente na pele a cobrança da sociedade porque a população em situação de rua tem aumentado e a gente não tem visto políticas públicas que sejam suficientes para atender essa população até por uma questão de falta de cofinanciamento porque política pública não se faz sem dinheiro. Então, a gente precisa repensar e aí eu quero já deixar a nossa contribuição acredito que seja uma contribuição de todos os gestores a gente precisa de cofinanciamento de recursos para executar uma política pública e eficiente porque senão a gente continua só discutindo e não sai do papel que a gente precisa fazer. Espero e tenho certeza que será um trabalho feito com muita dignidade muita responsabilidade que é o que a gente tem visto no mandato do deputado Daniel Librelon também não diferente da deputada Marta Rocha e assim do governador Cláudio Castro também que a gente tem avançado muito com a política de segurança alimentar com a implementação dos restaurantes populares do café do trabalhador então a gente precisa agora definir deixar aí a contribuição para definir mesmo a forma de atendimento e o cofinanciamento para isso para a gente poder avançar e tirar do papel porque a gente tem legislação a gente tem boas ideias a gente tem excelentes profissionais mas a gente precisa de execução dessa política porque a gente sabe que a população em situação de rua não tem hoje principalmente com essa questão toda do tempo que a gente está vendo que está mudando que é uma realidade a mudança climática então a gente está no verão com um monte de chuva e aí não tem onde ficar e aí está muito calor não tem onde beber água não tem onde tomar banho tem a questão da dignidade menstrual enfim a gente tem muito a discutir e eu fico feliz feliz que esse momento esteja acontecendo porque demonstra dessa casa responsabilidade e comprometimento que a gente está aqui reunido com várias instituições várias representações eu vi OAB representante da saúde da educação do CREAS da política para mulher do judiciário como isso é importante a gente sai eu tenho certeza hoje todos os gestores da política de assistência social daqui com a esperança de que teremos mais um espaço de defesa dessa política e defesa do SUS então muito obrigado agradeço Pedro pelas palavras registrar também a presença da psicóloga representando a secretaria de assistência social da cidade de Maricá senhora Adriana senhora Denise assistência social representando a secretaria de assistência social de Maricá Lúcio Flávio Corrêa subsecretário de tratamento penitenciário da CEAP do Rio de Janeiro se faz presente agradeço a sua presença a Luciane é a Luciane Bacelar assistente social da prefeitura de Nova Iguaçu representando Eliana Medeiros que é a secretária de assistência social de Nova Iguaçu passo a palavra para a deputada Mata Rocha até porque ela tem um compromisso já já e para falar de saúde né deputada eu não tenho uma outra pessoa melhor do que a vossa excelência para nos ajudar muito obrigada bom dia bom dia a todas e todos eu quero inicialmente cumprimentar aquele que nos preside nessa belíssima audiência quero registrar que é muito bom quando a gente vê praticamente todas as cadeiras desse plenário que é a casa do povo ocupada para debater um assunto tão importante então fazer uma provocação ao deputado Daniel Libreirão que hoje ele está na cota nós que estamos sempre tão acostumadas a estar na cota é bom que os homens também sintam mas ele tem um olhar feminino portanto sabe bem o quanto é importante fortalecer as políticas públicas para as mulheres dizer da alegria de estar recebendo nessa casa a doutora Renata França a doutora Patrícia Leite Galvão doutora Ana Teresa Basílio doutora Mariléia de Paula doutora Érica Rangel doutora Luciana Calassi doutora Aline Inglis de Souza Dias que através das suas ações vão sem dúvida nenhuma apresentar importantes contribuições para esse tema que está sendo debatido aqui quero fazer um registro especial e dizer que é muito importante receber aqui a vereadora Tânia Bastos que nos representa somos de partidos diferentes mas eu me sinto muito representada com a sua atuação na Câmara dos Vereadores tem uma querida amiga aqui que é que ao lado do deputado Daniel Lebron integra o seu partido que é a deputada Tia Ju e fazer uma saudação especial afinal eu venho da Polícia Civil meu querido companheiro doutor Gilbert e a Polícia Militar na figura do comandante Fábio Batista e rapidamente quando o deputado Daniel Lebron trouxe esse tema e me perguntou se eu poderia fazer parte desta frente eu lá atrás eu sou um pouco mais antiga que o deputado Daniel Lebron eu estou no meu terceiro mandato o deputado Daniel Lebron está no segundo mandato e eu lá atrás fiquei me perguntando qual seria a nossa contribuição e como ele já disse no seu discurso inicial o deputado Daniel Lebron tem se destacado nessa casa exatamente para tratar do tema da vulnerabilidade social além disso ele também dispõe do seu mandato para pensar por exemplo as políticas públicas voltadas para a juventude seja na comissão da criança do idoso que ele presidiu seja aqui num trabalho importante que ele desempenha à frente do parlamento juvenil que faz um exercício com os jovens para ver quais são as políticas públicas que eles desejam ver implantadas e esses jovens fazem um exercício de fazer o processo legislativo e apresentar aqui as suas sugestões ao parlamento mas acho deputado Daniel Lebron o que mais atual não poderia ser nós ontem e hoje estaremos discutindo nessa casa o PEDES que é o Plano Estado do Adual de Desenvolvimento Econômico e Social e esse plano está diretamente ligado ao ADS de 2030 aos princípios dos objetivos de desenvolvimento sustentável o que o governo do estado quer fazer quer linkar aonde investir a sua rubrica orçamentária pensando nesse compromisso mundial dos objetivos de desenvolvimento sustentável e o que nós vamos tratar nessa frente na verdade é da erradicação da pobreza da redução da desigualdade exatamente da segurança alimentar da criação de um ambiente na nossa cidade nas nossas cidades e no nosso estado que seja um ambiente de solidariedade de enfrentamento ao preconceito da garantia da dignidade da pessoa humana então não é à toa deputado Daniel Guiberon que vossa excelência reuniu aqui duas dezenas de municípios isso é muito importante é sinal que os municípios e eu quero dizer que sou municipalista por excelência os municípios vão ter voz para poderem dizer o que que precisam para exatamente no território alcançar os objetivos dessa frente e nós aqui nessa casa vivenciamos alguns momentos muito importantes dentre eles o da covid-19 e o papel dessa casa seja desde o primeiro momento direcionando uma verba desta casa no valor de 100 milhões para os municípios ou garantindo que naquele momento os municípios pudessem entender que estavam em situação de emergência de calamidade pública portanto deveriam e tinham que agir com velocidade com celeridade eu acho que essa frente vai repetir aquele momento tão efusivo e tão atuante dessa casa durante a pandemia da covid-19 então eu encerro aqui não só parabenizando vossa excelência por ter tido a ideia de estar à frente presidindo essa frente que quer na verdade garantir a humanização e a atenção aos atendimentos do serviço público em geral e me colocar à sua disposição como uma parlamentar como uma militante que diz que valoriza o SUS que diz a todo tempo viva o sistema único de saúde e que entende que essa sociedade precisa sim reconhecer e trazer como responsabilidade sua os mais vulneráveis e garantir o exercício da cidadania e garantir a dignidade da pessoa humana então parabéns conte comigo pessoalmente com o nosso mandato e é um orgulho e um prazer caminhar ao seu lado muito obrigada eu que agradeço ter a companhia da deputada Mata Rocha nessa frente que é uma pessoa como aqui já falei e reforcei de grande importância aqui nesta casa e são pautas que sempre vamos discutir e é uma força maior que nós vamos ter para avançar nessa frente parlamentar e muito obrigado pelo apoio deputada passo a palavra para a desembargadora do tribunal de justiça do estado do Rio de Janeiro doutora Renata França bom dia a todos eu gostaria de cumprimentar todas as autoridades presentes as senhoras e os senhores nas pessoas do presidente dessa mesa Daniel Librelão e da deputada Marta Rocha eu estou aqui como representante como representante do poder judiciário como membro da comissão de projetos sociais do tribunal de justiça do estado do Rio de Janeiro e fiquei muito feliz deputado de saber que a Alerj está está caminhando no mesmo sentido e na mesma direção que o tribunal de justiça e com um olhar sensível e proativo em relação a essas pessoas que vivem hoje em situação de vulnerabilidade em especial que nós estamos tratando viemos tratar que é a população em situação de rua nós temos como o secretário de Três Rios falou nós temos as leis nós temos vontade de fazer mas o que o que nós vemos é um trabalho que hoje em dia infelizmente apresenta poucos resultados a população de rua tem aumentado na última década eu tenho uma informação de que aumentou acho que cerca de 200% no Brasil no estado do Rio de Janeiro nós temos hoje entre 13 mil e 15 mil pessoas vivendo em situação de rua mais da metade delas no município do Rio de Janeiro e a partir disso a partir da resolução 425 do Conselho Nacional de Justiça e da decisão do ministro Alexandre de Moraes na ação de descumprimento de preceito fundamental que foi ratificada depois pelos demais ministros o Tribunal de Justiça aliás antes da decisão do 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 ministro Alexandre de Moraes nós já é a partir dessa comissão onde eu e a desembargadora Renata Cota é a comissão que nós integramos nós já tínhamos um projeto de instalar um centro de atendimento integrado para essa população de rua é uma população que precisa de um olhar e de um atendimento especial e direcionados especialmente para para elas e a partir disso nós começamos a conversar com diversas entidades diversas instituições nós tivemos o apoio do governo do estado que nos cedeu um imóvel ali na central do Brasil ao lado do hotel do hotel acho que o nome é hotel acolhedor antigamente era hotel popular agora é o nome mais simpático e ali também tem um restaurante popular e a partir dessa conversa várias instituições se uniram a nós para instaurar esse centro o que a gente pretende ali a previsão de inauguração era setembro a obra atrasou enfim mas foi teve um lado positivo que nós pudemos ampliar essa conversa e conseguimos trazer várias instituições e várias pessoas para o projeto eu estava brincando com o deputado que a gente precisa de muito mais andorinhas para fazer esse verão acontecer e não adianta nós tentarmos inserir a população em situação de rua no sistema que já existe eles não nós temos que olhar a realidade como ela é essas pessoas não se sentem acolhidas num tribunal de justiça no fórum então qual foi a nossa intenção levar a justiça até essas pessoas e garantir o acesso à justiça a essas pessoas isso era o objetivo da resolução do CNJ então nós contamos com o apoio do governo o apoio da OABRJ e aproveito para agradecer a doutora Ana Basílio e ao doutor Luciano Bandeira que disponibilizaram a OAB e vários advogados para prestarem atendimento gratuito a essa população temos o apoio da justiça federal da defensoria do estado do ministério público do estado do DETRAN INSS Receita Federal enfim o que a gente muito rapidamente resumidamente porque o espaço e o tempo é pequeno e várias pessoas aqui tem o que dizer em relação a essa questão de população em situação de rua o que a gente quer é fazer um centro acolhedor onde as pessoas tenham para onde ir tenham seus problemas resolvidos ali a população muitas dessas pessoas em situação de rua hoje eu encontrei com a secretária a subsecretária Mauricé que disse que tem uma política importante em relação a prevenção de drogas e prevenção e também auxiliar essas pessoas que encontram em situação de drogadição de alcoolismo eles tem um trabalho importante e por coincidência estão ali também na central do Brasil vão ser novos parceiros nossos o que nós queremos é atuar em três frentes na prevenção tentando evitar que essas pessoas cheguem às ruas o nosso centro vai tentar ali estamos dando um passo para dar dignidade e visibilidade a essas pessoas para que os direitos elas tenham um lugar onde o direito delas sejam garantidos onde elas possam ser acolhidas e buscar os direitos que elas têm de benefícios sociais enfim e muitos outros que eu soube hoje também através da Tereza que é a nossa funcionária aqui do Tribunal de Justiça que houve uma audiência de conciliação onde um morador uma pessoa em situação de rua descobriu que tinha direito a uma indenização de 20 mil reais e isso pode resolver a vida dessa pessoa tirar essa pessoa da rua então o judiciário tem que estar presente enfim é isso a gente tem muito para dizer mas o importante é que queremos caminhar juntos e é muito importante ter essa parceria e tomar conhecimento que o senhor está à frente de uma comissão de uma frente que está caminhando junto conosco muito obrigada eu que agradeço desembargadora Renata e tanto a desembargadora Renata França como também a desembargadora Renata Cota que tivemos ontem no Tribunal de Justiça conversando sobre essa pauta e unindo forças em prol da mesma causa e ela se surpreendeu aqui na LERJ a gente ter essa instalação dessa frente justamente com uma bandeira e uma frente que elas estão determinadas a mostrar a realidade de trazer essas pessoas para a ressocialização não é só dar uma comida não é só dar um vestuário não é dar a ser dignidade para essas pessoas e essa união pode ter certeza a gente vai potencializar mais ainda esse trabalho conte com essa frente conte com o nosso mandato registrar aqui a presença da subsecretária de assistência social de Nova Friburgo Simone Almeida representando também o núcleo de defesa de direitos humanos da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro Gabriela Veras secretária de assistência social da cidade de Seropédica Vandreia Fuguin e o coordenador da Secretaria de Saúde de Pessoas em Situação de Vulnerabilidade da Secretaria do Estado do Rio de Janeiro Celso Wegener eu passo a palavra para a procuradora de justiça e coordenadora geral de promoção da dignidade da pessoa humana doutora Patrícia Leite Carvão Obrigada deputado bom dia a todos e todas que estão aqui hoje reunidos cumprimento os componentes da mesa na pessoa do doutor deputado Daniel Daniel Librelon e as mulheres na pessoa da deputada Marta Rocha eu sou Patrícia Carvão sou procuradora de justiça e atualmente eu ocupo uma estrutura no Ministério Público se chama Coordenadoria Geral de Promoção da Dignidade da Pessoa Humana é uma coordenação geral que é composta por três outras estruturas coordenadoria de mediação direitos humanos e minorias e coordenação de promoção dos direitos das vítimas a minha estrutura funciona como um polo centralizador que tem o objetivo de fazer diversas articulações dentro do Ministério Público para fomentar atividades e atribuições e impulsionar determinados temas dentro do Ministério Público falando um pouco da nossa atuação nós formamos um grupo de trabalho sobre população de rua porque o tema é muito amplo dentro do tema população de rua nós temos uma interseccionalidade muito grande de vulnerabilidade então a mesma política ela não pode uma mesma atuação melhor dizendo ela não pode ser a mesma para o idoso para o portador da pessoa com deficiência para a comunidade LGBT mais então são múltiplos olhares que se fazem necessários então por esse motivo houve a criação desse grupo de trabalho com a participação de todos os centros de apoio operacionais que nós entendemos importantes então estão reunidos nesse grupo de trabalho o centro de apoio das promotorias de justiça de tutela coletiva da cidadania da área cível da pessoa com deficiência enfim todos esses múltiplos olhares para que nós possamos de alguma forma entender qual a melhor forma de direcionamento das políticas públicas esse trabalho é um trabalho importante porque a gente precisa sempre da rede ninguém vai conseguir fazer esse trabalho sozinho de forma alguma então por isso a importância dessa frente parlamentar fiquei também muito feliz ao chegar aqui e ver o auditório assim tão cheio porque a gente na verdade também fala aqui um pouco de um tema que é invisível para muita gente então muita gente acha que ali a população de rua vem em último lugar infelizmente mas assim ninguém está na rua porque quer e ainda tem pessoas que têm esse olhar um pouco preconceituoso as pessoas elas vão para a rua por motivos muito variados e tenho certeza que nenhuma delas o faz por opção então abreviando aqui a minha fala eu queria deixar aqui um agradecimento a assistente social Meimei Alessandra que é uma pessoa extremamente importante dentro do Ministério Público a Meimei ela ajuda na interlocução com a rede então Meimei muito obrigada por estar aqui com a gente também e também tendo em vista que há diversas pessoas de municípios aqui do estado do Rio de Janeiro eu termino a minha fala dizendo o seguinte o Ministério Público ele fomenta políticas públicas ele faz articulação da rede então procurem também os promotores de justiça nos respectivos municípios de seus domicílios domicílios porque o Ministério Público é sempre um importante aliado para o fomento da política pública para a construção de uma rede de diálogo de apoio de conversa a estrutura que eu ocupo atualmente está à disposição sempre para qualquer contribuição que se afigure necessária agradeço também a doutora Renata França por chamar o Ministério Público também para esse trabalho tão importante que vai ser desenvolvido pelo Tribunal de Justiça e encerro a minha fala colocando mais uma vez o Ministério Público e todos os colegas nessa luta tão importante que estamos aqui reunidos hoje para conversar obrigada nós que agradecemos ao Ministério Público pelo apoio e pelo engajamento nessa pauta tão importante registrar a presença do secretário de Assistência Social da cidade de Cabo Frio Fabrício Valadares subsecretário de Proteção Social e Especial da cidade de São Gonçalo Jair Ferreira e o presidente da UAB de São Gonçalo a doutora Andréia Pereira passo a palavra para a vice-presidente da UAB RJ doutora Ana Teresa Basilos bom dia a todos e a todas gostaria de cumprimentar essa mesa predominantemente feminina na pessoa da nossa querida deputada Marta Rocha e também todos os demais presentes na pessoa dessa figura admirável que é o nosso deputado Daniel que traz aqui que nos reúne aqui por uma bandeira por uma luta de extrema relevância social a UAB ela possui 63 subseções no estado do Rio e cada uma dessas subseções tem um ou mais locais de atendimento e todas essas 63 subseções elas tem comissão de direitos humanos comissão de atendimento a mulher vítima de violência nós temos uma atuação muito forte nessa área no estado do Rio de Janeiro eu queria aqui mencionar representando todos os presidentes das nossas comissões de direitos humanos a querida Andréia Kramer que faz um trabalho muito bonito em Niterói também queria mencionar o belíssimo trabalho realizado pelo presidente Lauro de Itaboraí pela presidente Karen de Rio Bonito pela presidente Andréia de São Gonçalo nós estamos muito honrados de participar desse evento de apoiar o projeto fantástico que a doutora Renata França nos expôs aqui que está sendo liderado por ela e pela desembargadora Renata Cota de criar um centro de acolhimento o que eu queria contribuir deputado é que como já se disse aqui política pública só se faz com recursos e nós todos sabemos que o nosso estado está no momento de restrição de recursos essa frente parlamentar deve contar com a iniciativa privada com recursos privados para que essa atuação possa realmente fazer diferença para as comunidades que vivem na rua quase 15 mil pessoas e eu queria aqui colocar a ordem dos advogados do Brasil à disposição para criarmos um fundo gerido por essa frente parlamentar nós auxiliamos na coleta de doações para que a gente possa abrir muitos postos de atendimento centros eu me lembro que o Papa Francisco criou no Vaticano na cidade do Vaticano pequenos locais mas com máquina de lavar alguns com barbeiro a gente precisa dar também dignidade a essas pessoas fazer com que elas se interessem a voltar a vida e sociedade muitas delas são pessoas com problema de alcoolismo e de drogas que precisam também de tratamento então eu venho aqui oferecer os braços e o apoio da OAB para essa iniciativa fantástica e dizer que nós precisamos trazer a iniciativa privada para esse projeto para contribuir para que nós consigamos avançar nesse assunto muito obrigada é uma honra estar aqui e é um prazer muito grande estar na casa do povo numa mesa repleta de mulheres fantásticas cada qual na sua instituição cada qual na sua área mas aqui está a evidência de que as mulheres trabalhando em conjunto com os homens nós podemos construir muito muito em favor da sociedade do nosso estado e da nossa cidade muito obrigada doutora eu agradeço a fala e pode deixar que essa frente parlamentar acata sim essa 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 ideia essa direção que nós vamos tirar ela do papel nós vamos colocá-la no papel e vamos trabalhar para tirar ela do papel até porque o que não falta aqui como aqui colocou a doutora são pessoas engajadas nesta pauta por mais que seja de órgãos distintos mas o tema o mesmo objetivo é o mesmo trazer dignidade às pessoas que para a sociedade são pessoas invisíveis e nós vamos fazer isso obrigado tá doutora passo a palavra para subsecretária de prevenção e dependência química da secretaria de estado desenvolvimento social e direitos humanos doutora Marileia de Paula bom dia obrigado por vir bom dia bom dia deputado prazer estar aqui eu cumprimento a mesa na pessoa da deputada Marta Rocha e eu quero antes de fazer a minha fala fazer a minha audiodescrição eu sou uma mulher negra meu cabelo é crespo eu estou com um vestido preto e branco com umas flores preta e branca eu uso óculos e eu estou muito feliz porque esta casa abre a porta para os invisibilizados para os vulneráveis do nosso estado eu quero cumprimentar também e parabenizar aos secretários de assistência social que estão aqui e eu cumprimento na pessoa da secretária de seropédica e vice-presidente Vandreia que está aqui conosco e o ser humano ele é único a passagem do ser humano aqui na terra ela é como um meteoro ela é rápida e nós como gestores da política pública nós precisamos fazer a vida dessas pessoas a cada dia melhor sobretudo daquelas pessoas que estão nas ruas sobretudo daqueles que mais precisam e a nossa a nossa pessoa que falou antes de mim lá do ministério público desculpa esqueci o nome Patrícia a doutora Patrícia falou de várias demandas aqui relacionadas a pessoa em condição de rua quero parabenizar a doutora Renata nesse projeto de acolhimento que é um projeto incrível e colocando a subsecretaria de prevenção a dependência química do estado do Rio de Janeiro à disposição porque tudo que a gente previne é melhor a gente consegue acolher essas pessoas essas pessoas precisam de nós o governo do estado através da secretaria de desenvolvimento social e direitos humanos na pessoa da secretária Rosângela Gomes tem trabalhado com o restaurante do povo o café do trabalhador o hotel acolhedor e nós estamos à disposição dessa frente parlamentar para que juntos nós possamos cumprir o nosso papel de cuidar daqueles que mais precisam de fazer cumprir a Constituição Federal sobretudo o artigo terceiro fazer do Rio de Janeiro um lugar livre justo e solidário para aqueles que mais precisam parabéns deputado e eu termino a minha fala termino a minha fala coincidentemente ela acabou de subir homenageando a Osana que está aqui nos servindo a água e café e isso é muito bom humanização é isso todos nós precisamos um do outro não importa qual lugar que nós estamos o que nós precisamos é tratar um ao outro como humano e eu peço o aplauso a Osana obrigada deputado nós que agradecemos passo a palavra a deputada Mata Rocha ela tem uma comissão e aí ela tem que já no compromisso adiantar passo a palavra para a subsecretária de gestão administrativa da Secretaria de Estado e Educação do Rio de Janeiro doutora Érica Rangel Bom dia Bom dia a todos e a todas saldo a mesa na pessoa do deputado Daniel Liberon doutora Marta Rocha também quero fazer também a minha autodescrição porque se a gente está falando de humanização a gente precisa fazer a inclusão eu sou negra cabelos longos sou alta a estatura dentro da perspectiva da mulher é fora do padrão estou vestida também de preto e branco segue o líder glorioso quebrando o nosso protocolo aqui mas é sobre isso falar sobre liderança deputado a sua liderança à frente dessa frente parlamentar não tenho dúvida que será de fundamental importância parafaseando Paulo Freire que diz se a educação sozinha não transforma a sociedade sem ela tampouco a sociedade muda então a educação ela perpassa por todas as outras políticas ela transversaliza e em todas as falas aqui essa mesa tão rica onde consegue unir o executivo o legislativo e o judiciário é um momento ímpar para essa população de alta vulnerabilidade ver essa casa do povo recheada cheia de gestores que tem compromisso com aqueles que necessitam do atendimento a aquilo que a gente que entende que é básico de um cidadão faz toda a diferença estar junto das minhas companheiras do executivo Luciana e Aline também é muito importante a gente a gente não caminha sozinho ontem mesmo estávamos na sala Santa Cecília Cecília Meirelles apresentando o dossier onde os números revelam a situação da segurança pública sobretudo na questão de gênero e nós temos mulheres em condição de rua mulheres com falta de escolaridade mulheres sem profissão para ter sua autonomia está aqui a Aline que é uma articuladora junto aos demais municípios e aí eu falo da importância do debate da articulação e acima de tudo das estratégias de enfrentamento para superar todas as diversidades todas as dificuldades que a gente possa vir a ter no nosso estado do Rio de Janeiro todas as forças que conseguirmos unir não tenho dúvida que fará a diferença e para a educação em especial em nome da nossa secretária Roberta Barreto que está numa missão fora em discussão do novo ensino médio não tenho dúvida que se a gente não integrar a profissionalização de quem está em condição de vulnerabilidade a transformação ela fica longe e distante e quando a gente fala de população em situação de rua a gente fala de pessoas que estão com nível de escolaridade aquém abaixo e nas nossas buscas ativas porque dentro da educação é necessário sim fazer a busca ativa daqueles que estão na condição de rua e tivemos doutora Renata esse ano a segunda edição do Pop Rua Ajude que foi fantástico e foi a primeira vez que a Secretaria de Educação do Estado participou esse ano tivemos um êxito muito grande e êxitos positivos dentro dessa ação hoje a gente conseguiu no atendimento no acompanhamento já de vindo dessa ação 47 usuários que estão na condição de rua retornando às nossas escolas através do EJA a educação de jovens e adultos e nessa ação que estava a intersetoralidade a integração da Secretaria de Trabalho Receita Federal Mulher Fundação Leão 13 também tivemos algumas colocações do mercado de trabalho então assim pessoas que estavam na condição de rua hoje não estão estavam em abrigos temporários e não estão mais então a educação sim transforma e liberta então parabéns conte com a Secretaria de Educação a professora Roberta Barreto é uma guerrida nas questões sociais e não tenho dúvida o nosso governador Cláudio Castro apoia e caminha conosco nessa luta que é de todos nós obrigada obrigado pelas palavras professora Erika passo a palavra para a superintendente de articulação institucional da Secretaria da Mulher Aline Inglis bom dia bom dia a todas gostaria de agradecer em primeiro lugar ao convite do deputado Daniel Librelon que eu tive a oportunidade de conhecer alguns anos atrás justamente visitando o nosso até o acolhedor do governo do estado do Rio eu sou Aline Inglis sou superintendente de articulação institucional da Secretaria de Estado da Mulher estou aqui representando a nossa secretária Heloísa Guiar eu acho que é importante a gente falar aqui que é a primeira secretaria de Estado da Mulher aqui no Rio de Janeiro então o nosso governador Cláudio Castro ele teve essa sensibilidade em atendimento inclusive aos movimentos de mulheres a própria demanda em termos populacionais que a gente tem aqui no nosso estado recentemente saiu uma matéria falando o nosso estado é o estado mais feminino do país nós temos hoje 52,8% de mulheres aqui no nosso estado então quando a gente fala em população em situação de rua quando a gente fala da pessoa idosa quando a gente fala de todas as pautas envolvendo a população mais vulnerável é importante que aqui no Rio de Janeiro especificamente a gente trate do recorte de gênero então gostaria de agradecer nesse sentido a instituição dessa frente parlamentar parabenizar por isso e colocar algumas questões que eu acho que são muito importantes em relação às mulheres especificamente que estão em situação de rua as demais colegas já colocaram as questões transversais a questão do uso de substâncias a questão da educação quando a gente trata aqui especificamente do recorte de gênero em relação à população em situação de rua é importante a gente dizer que apesar das mulheres não serem a maioria em relação à composição dessa população elas são 40% dos casos notificados de violência então embora a população em situação de rua seja predominantemente masculina negra as mulheres embora sejam um público minoritário nesse sentido elas estão muito mais vulneráveis a questões de saúde a gente colocou aqui a questão da dignidade menstrual por exemplo a gente precisa falar sobre dignidade menstrual e especificamente em relação à população em situação de rua a gente precisa falar da questão da violência a gente aqui no estado a gente conta com três centros próprios centros especializados de atendimento a mulher em situação de violências porque é importante a gente dizer que são diversos os tipos de violências sofridas pelas nossas mulheres a gente tem violência física violência moral psicológica patrimonial sexual então nos nossos centros especializados de atendimento a mulher a gente recebe também mulheres em situação de rua então a questão da violência é uma questão que precisa ser vista com muito cuidado em relação a essa população quando a gente fala da população em situação de rua a gente tem essa transversalidade essa sobreposição de vulnerabilidades então isso precisa ser visto então pra gente na secretaria de estado da mulher que é uma secretaria que vem trabalhando por todas as mulheres do nosso estado as mulheres idosas as mulheres jovens as mulheres negras as mulheres em situação de rua as mulheres trans a gente precisa falar sobre o recorte de gênero porque tem esse atravessamento e essa sobreposição de vulnerabilidades então nesse sentido deputado gostaria de agradecer o convite a oportunidade de poder representar aqui a nossa secretaria de estado da mulher nossa secretária Heloísa Guiar e dizer que o senhor pode contar com a nossa secretaria com a nossa parceria no desenvolvimento de políticas públicas para todas as mulheres do nosso estado especificamente para as mulheres que estão em situação de rua muito obrigada e estamos à disposição eu que agradeço e avisa a secretária que as mulheres hoje vierem em peso não é só aqui na mesa não aqui é o geral os homens que tomam cuidado quero aqui também registrar a presença da secretária de assistência social de direitos humanos de trabalho e políticas para a juventude da prefeitura de Friburgo a Simone de Almeida que se faz presente obrigado por ter vindo a secretaria de assistência social de São João de Meriti e assistência social de abordagem do centro POP a Silvia de Souza o superintendente de proteção especial da secretaria de assistência social de São João de Meriti a Luciene Fontes a coordenadora do centro POP também de São João de Meriti a Mônica Leite eu estou vendo aqui eu passo meus olhos aqui eu quero registrar a presença do Jota Chagas lá de Barra Mansa levanta a mão aí Jota Jota que nós nos conhecemos lá no restaurante popular ele que foi um dos protagonistas desse trabalho brilhante no sul fluminense do nosso estado e aqui representando na cidade de Barra Mansa não tem uma pessoa melhor para falar sobre restaurante popular pessoa situação de rua do que o próprio Jota Chagas eu também vi andando aqui o vice-presidente da Fundação Santa Cabrino eu não sei se ele está aí ele estava aqui daqui a pouco ele já estava ali ele já estava que nem os assessores andando para lá e para cá mas eu vi ele andando por aqui quero registrar também ah entrou? ah entrou agora cadê o secretário o vice-presidente o vice-presidente Clessinho lá da Fundação Santa Cabrini a coordenadora do CREAS da Prefeitura de Areal Sabrina de Oliveira a secretária de Trabalho e Habitação e Promoção Social de Silva Jardim Alessandra Ferreira a secretária de Assistência Social da cidade de Bom Jesus de Itabapuana Angélica Wellen o secretário de Assistência Social da cidade de Nova Friburgo Diego Aston bom passo a palavra para a presidente da Fundação Leão XIII Luciana Calassa isso é pegadinha me deixou por último te conheço então primeiros eu gostaria de cumprimentar a todos na pessoa do nosso deputado Daniel Librelon a quem eu tenho a honra de trabalhar há bastante tempo e não seria surpresa essa frente parlamentar está liderada por ele que tem um carinho enorme por essa pauta por essa pauta das vulnerabilidades como num todo independente de partido ele sabe ser deputado a quem ele foi eleito para representar a todos então eu deixo aqui publicamente minha admiração pelo senhor porque o senhor sempre esteve enquanto eu estive como subsecretária de Direitos Humanos do Estado aberto a todas as pautas e a receber a todas as lideranças das vulnerabilidades do nosso Estado eu gostaria de observar que a importância dessa pauta é tão grande que a gente vê aqui presente todos os defensores da assistência praticamente de todo o Estado porque a cada hora que o senhor entra falando o senhor anuncia mais alguém então para ver que isso tem sido uma preocupação de todos os municípios e sobretudo do Estado o governador nos deu a missão e deu a missão a todo secretariado de que todos trabalhassem independentemente de partidos políticos e de suas posições de forma horizontal que soubesse somar e por conta disso esse tem sido o nosso dever de casa pelo menos pela Leão 13 eu não tenho vergonha de pedir e não tenho vergonha de bater na porta então quando nós fomos procurados pelo Tribunal de Justiça pela doutora Renata Cota e pela doutora Renata França para somar nesse projeto antes mesmo da decisão do ministro Alexandre de Moraes então isso já estava sendo construído desde abril mais ou menos elas já estavam nessa construção da procura de um local de quem seriam os atores de quem iriam chamar a gente já começou a bater na porta e fazer o nosso dever de casa do Estado existem alguns deveres a serem cumpridos sim mas estão caminhando alguns já estão no gabinete do governador para serem assinados outros ainda estão perpassando por outras secretarias mas o mais importante é que todas as secretarias a que a gente chama para fazer parte do grupo de trabalho que a gente está fazendo todos estão somando e querendo participar e aí a gente tem a facilidade eu posso dizer isso enquanto assistente social que a classe de assistência é uma classe muito unida e a gente tem em diversas secretarias muitas lideranças de assistência que defendem a causa então para nós fica fácil de bater na porta pedir e ter o resultado positivo então por ordem do governador a primeira medida para o projeto TJ junto com TJ de Pop Rua já foi a contratação pela Leão 13 de pessoas que são ex-Pop Rua para atender a esta população na abordagem do projeto a ser lançado então eles já estão em capacitação eles foram selecionados sem qualquer indicação política foram selecionados junto com a equipe TJ estão sendo capacitados porque a partir de agora eles são os servidores do estado então já para poder na inauguração eles já poderem estar assumindo isso tudo liderado por uma assistente social da fundação que vai estar à frente no projeto Pop Rua do TJ e aí quando veio esse convite da frente parlamentar foi justo um dia antes de nós estarmos apresentando o projeto para o ministro Salomão eu falei não o deputado tem que estar presente porque se não houver essa essa soma de todos os setores envolvidos não vai dar certo então a gente tem tido a participação e aí eu gostaria de eu não sei não estou localizando ele aqui a participação da prefeitura do Rio ela tem somado conosco na pessoa do Jaime cadê Jaime é você que está aí é um assistente social também aguerrido presidente do conselho municipal de assistência social então a gente vai lá perturba pede e eles tem somado a nós nessa 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 fusão da intenção de poder estar ajudando a essa população vulnerável mas não podemos esquecer que essa população ela fica mais invisível se ela não tiver a documentação básica ela torna uma pessoa desaparecida que também é a sua pauta e esse trabalho tem sido intensificado pela fundação a gente em parceria com o Detran colocou um Detran dentro da sede da fundação Leão 13 aqui na na capital para a emissão dessas dessa documentação mais intensificada então em média a gente tem feito de 20 a 25 identidades por dia a gente já fez esse ano 15 mil identidades e certidões de nascimento através de busca ativa e a partir daí a gente começa a somar em todos os em todas as secretarias então cada vez que no nosso no projeto TJ que a gente já chama nosso porque é de todo mundo já é cada vez que surge numa reunião a precisa de mais de fulano outro dia era a questão de como as pessoas iriam adentrar com maior segurança então a gente não quer que ninguém saia preso porque senão vai estar afastando a população então a gente tem a participação aqui do Lúcio da CEAP que tem sido incansável conosco comprando barulho aí nessa pauta 10 da noite feriado sábado eu e Tereza lá perturbando e vai ontem perturbei a educação falei ó Érica vai ter que estar lá dentro a gente precisa de vocês mulheres pediu para participar a gente quer participar então e assim está se a gente não tiver essa construção horizontal de todas as secretarias do governo do legislativo do judiciário então isso a gente tem a gente fez essa semana o primeiro fórum de idosos LGBT do Brasil foi o primeiro fórum que foi feito então a gente recebeu uma ligação de Brasília assim agradecendo e querendo replicar isso para os outros estados é preciso a gente ter esse olhar humanizado para todas as pautas e aí a gente tem não querendo rezar missa na frente do padre mas a gente tem doutora Patrícia que compra o barulho assim pense no Ministério Público assim que só está para somar é ela em todas as pautas eu preciso falar com doutora Cristiane na pauta de idoso mas aí falo com doutora Patrícia junto porque se não estiver também lá dentro essa horizontalidade que doutora Patrícia falou a gente também não consegue andar dentro do próprio Ministério Público porque às vezes a gente fica na dúvida assim eu tenho que oficiar vou oficiar para quem ligo para a doutora Patrícia para ela dar a luz para que porque a gente está na vulnerabilidade então às vezes tem os seus recortes dentro do Ministério Público e do Judiciário então eu deixo aqui deputado parabenizando a essa frente deixando já o convite que a Alerj vai receber para participar do nosso GT porque é de fundamental importância que todos estejamos juntos nessa luta que não é fácil mas que que a gente que está na ponta sabe que é uma luta apaixonante e que se a gente souber conduzir de uma forma humanizada a gente consegue vencer e não se deixar transformar num palanque de tragédias a gente precisa cuidar deles eles precisam de cuidado e isso é toda vez que que chega um novo servidor meu ex-pop rua eles falam eu já estou feliz por ser chamado do meu nome eu hoje tenho documento então isso é muito importante e essa também está sendo uma preocupação do projeto TJ que é deixar nas nuvens que eles estão criando com a TI essa documentação básica porque eles se perdem e aí eles vão ter acesso a essa nuvem e saber conduzir e fazer todo o trâmite que a gente e aí já tem assim a gente vai inaugurar o primeiro já tem o segundo já já estamos caminhando para que seja um sucesso eu gostaria de agradecer a todos e dizer que o nosso gabinete na Leão está de portas abertas para recebê-los sempre Obrigada Agradeço as palavras presidente Luciana Calas como aqui ela colocou eu quero também salientar vocês sobre essa frente parlamentar de humanização hoje nós estamos instalando com esse tema em atenção às pessoas em vulnerabilidade social só que essa frente ela tem outras vertentes eu falava anteriormente a gente abrir aqui os trabalhos que no meu mandato primeiro o mandato anterior nós tínhamos praticamente mais de dez frentes nós tínhamos a frente em defesa do agricultor do pescador dos servidores só que se tratando da humanização nós conseguimos englobar todo esse tema em cada área específica então ao invés de nós abrirmos várias frentes parlamentares por que que nós não abrimos apenas uma e potencializamos essa frente trazendo os temas a serem discutidos eu quero dizer aos senhores e as senhoras que essa frente parlamentar ela é composta por vários deputados eu tenho o deputado Marcelo Dino eu tenho aqui a deputada Marta Rocha temos o deputado Rosenberg Reis tem o deputado André Zinho Siciliano eles são deputados que compõem essa frente parlamentar e outros deputados eles já se propuseram também a fazer parte dessa frente mas eles só podem fazer parte depois dessa instalação então provavelmente hoje já serei procurado por alguns deputados para adentrar essa frente para juntos pleitearmos causas nobres em volta do direito do povo fluminense e a todos que compõem aqui a mesa de vários órgãos eu quero deixar também à disposição nós temos um grupo que é o grupo dos parlamentares mas nós vamos também criar um grupo com essa frente parlamentar em defesa das pessoas em situação de vulnerabilidade social eu tenho aqui a Suzy cadê a Suzy que está do meu lado está ali a Suzy é a nossa assessora então ela particularmente se torna a nossa coordenadora dessa frente parlamentar então nós vamos construindo as audiências públicas as reuniões estarei visitando sim a Secretaria de Educação a Secretaria da Mulher a OAB ao Ministério Público ao TJ a Lau Luciana Calaça a Secretaria de Assistência Social justamente para que o extramuros da LERJ possamos juntos entender qual é a necessidade qual é o caminho qual é a solução o que devemos fazer o que precisamos realizar e como aqui colocou a maioria dos oradores desta instalação é honroso você ver secretários e representantes da Assistência Social de muitos municípios até de Bom Jesus de Itabapuana se fazendo presente hoje nesta sessão mostrando que há uma necessidade há um carinho a ser feito nesse tema e a gente não pode deixar passar desapercebido como aqui colocou a Marileia se não me fala a memória a vida humana é que nem um meteoro é passageiro é rápido e eu não posso fazer ontem porque já foi mas o meu futuro está intacto e ele depende do meu presente então vamos procurar sempre dar o nosso melhor eu convido a vocês os órgãos aqui da PM que estão aqui se fazendo presente a Polícia Civil a CEAP a Fundação Leão 13 as secretarias da Assistência Social aos presidentes e representantes da OAB dos municípios e a todos os convidados eu quero agradecer de uma forma imensamente o carinho que vocês se propuseram numa véspera de feriado quero colocar isso numa véspera de feriado e não é um feriado qualquer debaixo de chuva e na manhã de quarta-feira no meio da semana vocês prestigiarem essa instalação então fico aqui grato peço para que esse acolhimento ou esse acompanhamento não seja apenas nesta instalação mas seja também nas suas ações porque nós vamos estar nas nossas redes sociais divulgando eu pedi para que pegasse o nome o contato de todos vocês vamos fazer vários contatos várias divulgações das nossas ações tanto aqui na capital que é praticamente um ponto focal mas como também estaremos deliberando em alguns municípios do nosso estado eu vou fazer a leitura do texto final mas eu já quero deixar esta frente parlamentar à disposição de todas e também de todos nesse momento de finalização de evento reforça a importância da união e a cooperação de todos os presentes lembrando que a nossa luta não termina hoje pelo contrário estamos apenas começando é fundamental que cada um de nós esteja engajado e comprometido na transformação e as palavras ditas aqui são ações concretas que impactam positivamente a vida de todo o cidadão fluminense eu quero aqui agradecer a oportunidade de fazer parte dessa frente parlamentar me colocando também sempre à disposição de todos para que juntos possamos trabalhar em poró da humanização e de melhorias nos atendimentos dos serviços públicos que o nosso trabalho resume um serviço público eficiente transparente e voltado para o bem estar de todos quero agradecer a tv alerge pela cobertura aos fotógrafos aos sonoplastas a brigada que tem nos dado ali todo o apoio e segurança todo a polícia legislativa que tem nos dado a segurança para estarmos aqui em paz sem conflito mantendo o seguro quero também agradecer as pessoas da conservação que manteve o espaço para que possamos assim utilizar todas as nossas audiências públicas como a que colocou a Marileia até quem serve o cafezinho a todos são importantes na nossa vida eu falo que eu não sou deputado eu estou deputado eu sou um ser humano como qualquer outra pessoa e para você provar a humanização você se mostra se colocando no lugar daquele ser humano então eu sou grato até porque para a execução disso tudo aqui não seria possível se não fossem os nossos assessores de uma forma direta ou indireta eu tenho aqui assessores pessoas engajadas com outros departamentos com outras pautas mas quando se tratou da instalação da frente parlamentar de humanização houve um engajamento houve um esforço teve gente que não dormiu essa madrugada teve gente que não dormiu essa semana a Suzy não tem um mês que não dorme mas eu agradeço todo o carinho o sucesso e a realização desse evento antes de eu fazer o encerramento registro aqui a secretária de assistência social do comendador Levi Gasparian a Flávia Lima e também a secretária de assistência social de queimados a Cristiane Lamarão sem mais declarar declaro encerrado a nossa exceção que queimado e aí a flávia